Pra homenagear as mães, nesse dia das mães, nós fizemos um poema pra elas E se chama Poema pras mães Minha mãe tão querida, minha mãe tão bela Quantas vezes eu não desvirei o chinelo pra salvar a vida dela Nunca me deu um videogame, eu pedia e ela falava não Na cabeça dela ela falava que estragava a televisão Se ela mandar você levar brusa, leva, porque o frio é certo Nem que esteja no meio do verão ou passeando meio dia no deserto A nossa mãe pode falar mal da gente Esparramos defeito nosso pra todo lado Mas experimenta falar mal da gente perto dela que você tá lascado Conselho de mãe, não é de se duvidar Se ela não for com a cara de um amigo, é certeza que ele vai te ferrar Na nossa infância ela falava e às vezes era difícil de entender Tipo quando ela falava que era pra fechar a boca e comer O amor dela é sem tamanho e dura o tanto que ela quiser Amor de mãe só acaba se você não devolver as tapué Toda mãe vem de fábrica com uma mira que é uma ignorância Acerta o chinelo na gente a 8km de distância E no dia das mães é tudo igual, não muda nada Se você der presente ela fala que não precisava Se você não der ela fica desanimada Mesmo com tudo isso, nosso amor por ela é de fazer tremer as pernas Quem dera se por um descuido, Deus te fizesse eterna A nossa homenagem a todas as mães Esparrama pras mães aí A minha mãe, hora que vê Ela já vai esparramar comigo, certeza Ó meu querido, por que que você não inscreve no canal de uma vez Já que você tatou aí mesmo E clica no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos